O Alfredo tem informações, mais informações pra gente agora do setor policial. Alfredo, mais uma vez, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Pessoal do centro de Três Lagoas, que os comerciantes vêm sofrendo aí com a onda de furto, esses arrastões que vêm acontecendo. Nesta madrugada, a polícia militar, intensificando a fiscalização e abordagens ostensivas naquela área, acabou aí fazendo uma intervenção a dois indivíduos na rua Paranaíba, cruzamento com a Avenida Filinto Milha. Dois policiais militares faziam rondas pela religião por volta da 1h10min desta manhã de terça-feira, quando resolveram abordar dois homens que estavam em atitude suspeita. a Ana e essa dupla se recusaram a colocar a mão na parede para que fossem revistados. A ação rotineira da polícia militar para evitar que pessoas andem armadas, com drogas, entre outros materiais. Esta dupla de homens teria se negado a fazer posição de abordagem para serem revistados e teriam partido para cima dos policiais militares, utilizando faca, assim consta no boletim de ocorrência. A dupla acabou sendo notificada pelos policiais militares que precisaram sacar a pistola e anunciar para eles que se rendesse e deixasse aquela atitude de lado. Os homens não obedeceram esta ordem policial, mesmo assim eles continuaram a se ameaçarem, se colocarem em atitude de ataque contra os policiais que pediram apoio e mesmo assim voltaram a informar para que esses homens ficassem no chão e largassem a faca. Os dois homens estavam armados com duas facas, armas essas que poderiam colocar em perigo a vida dos policiais. Os autores que foram aí identificados, após serem feridos um homem de 43 anos e o outro de 28 anos, não obedeceram a ordem dos policiais e partiram para cima dos militares. Os militares acabaram efetuando três disparos de advertência em direção dos mesmos. Essa dupla acabou sendo alvejada e foi necessário o socorro deles até a unidade hospitalar, a emergência do pronto-socorro. Um dos homens acabou sendo ferido na altura da cintura, passou por cirurgia para retirada de estilhaço, segue internado, segundo informações que acabei de receber, fora de perigo. Já um segundo envolvido teve um ferimento um pouco mais grave, mais sério e está fazendo aí insusão de sangue, bolsa de sangue, está tomando bolsa de sangue para poder repor aí o que foi perdido com esta hemorragia. A polícia militar esteve no local, fez aí o trabalho de identificação dos autores, o registro da ocorrência e a gente vai acompanhando o trabalho da polícia militar. Essas são as facas utilizadas pela dupla que se recusou a ser revistado pelos policiais militares e se recusou também a obedecer a ordem de deitarem no chão e largarem a faca, partindo para cima dos militares. Agora a gente vai acompanhar aí o desenrolar desta ocorrência e esperar um novo boletim médico do Hospital Auxiliadora sobre o quadro de saúde desta dupla que acabou sendo alvejada por disparos de arma de fogo após, segundo consta no boletim de ocorrência, reagirem a uma abordagem policial durante esta madrugada na área central, que durante meses veio sofrendo aí com inúmeros furtos, arrombamentos, e também durante o horário comercial até mesmo roubo. Ontem, Ana, ali no banco que tem no Alvorada, ali próximo ao Cristo, foi até anunciado um assalto, a polícia militar foi chamada, mas os militares não conseguiam localizar esta vítima do assalto e o boletim de ocorrência não foi confeccionado em nenhuma das delegacias. E durante a madrugada, visando tentar diminuir esses números de furtos, a polícia militar tem intensificado ali o número de abordagens e ações e durante essa abordagem a dois suspeitos, na esquina da Paranaíba com a Avenida Ferbinto Miller, houve esse confronto e esses homens com faca que se recusaram a ser abordados pelos policiais militares, partindo para cima deles, segundo consta no boletim de ocorrência, onde foi necessário a intervenção com arma de fogo para que os militares não fossem feridos e também as armas fossem recolhidas, apreendidas pelos militares. Esta ocorrência aconteceu por volta das 1h10 da manhã, o boletim de ocorrência acabou de ser lavrado e a gente vai acompanhando e também vamos manter contato com o hospital para saber o quadro de saúde dessas duas pessoas que foram levadas para lá, Ana. Música